Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Marinoski, sou CEO aqui da CODOS. Fala galera, beleza? Eu sou o Elton. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema, outro tema polêmico, né? Que a gente adora falar disso no nosso canal aqui. Que é sobre, é possível aprender a programar em 6 meses? É possível, Elton? O que você acha? Bora lá? Bora! Bom galera, na minha opinião, aprender a programar em 6 meses não é possível, tá? É, acho que durante o vídeo a gente vai discorrer sobre isso, né? Vou passar a minha opinião, né? O Gabriel vai dar dele aí também. O que você acha, Gabriel? Eu acho que é subjetivo aprender a programar, né? É um conceito subjetivo, a gente sabe, é. Acho que você consegue aprender coisas pra caramba em 6 meses, né? Você consegue evoluir muito em 6 meses. Então acho que a gente tem, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é botar uma referência ou um ponto de ancoragem pra que a gente esteja todo mundo falando da mesma coisa. se a gente esteja falando da mesma coisa e as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente estejam entendendo o que a gente tá falando, entendeu? No mesmo passo, na mesma página, vamos por assim. Não, ah, mas eu aprendi a programar em 2 dias. Fiz meu Hello World em 1 hora. Ah, eu fiz o meu primeiro projetinho em 1 mês, né? Então, é possível você fazer isso, tudo isso que a gente tá falando. É muito possível. O ponto é que a gente quer botar uma ancoragem aqui pra entender o que a gente quer dizer com aprender a programar, né? Então, é, eu acho que o primeiro ponto é, acho que tá muito ligado quando a gente fala de aprender a programar em 6 meses, porque a gente tá trazendo esse assunto aqui, né? Porque muito curso, muito guru, ou não, curso de, cursos bons, inclusive, às vezes, vendem essa mensagem. Aprenda a programar em X10. Aprenda a programar em 6 meses. Geralmente é 6 meses, 8 meses, por aí. Então, a gente tá aqui a trazer isso pra discutir, pra você que tá vendo, tá nessa decisão de comprar esse curso ou não, ver se faz sentido essa promessa ou não, tá? Então, por que que essas empresas, primeiro, vamos entender por que que as empresas, os cursos usam essa, essa, esse termo, esse time box, por exemplo, esse conceito aí de tempo? Porque elas precisam que você crie na sua cabeça um ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, você precisa olhar pro site deles, e olhar e falar assim, tá, vale a pena gastar esse dinheiro. Se você não cria isso na sua cabeça, você não vai comprar. Bom, eu não tô entrando no mérito aqui de que é bom ou ruim, que eles estão sendo mentirosos ou não. Entrando no mérito de um negócio que precisa sobreviver, e precisa, todo negócio precisa gerar ROI na cabeça do seu cliente. Ponto. Então, é uma maneira mais fácil de gerar ROI na cabeça de uma pessoa. Então, você vai lá, você entra no site lá de um curso, ele fala, ah, aprenda aqui GTML aleatório, tipo assim, sem nada, sem retorno sobre isso, só aprender GTML pra aprender. JavaScript. Qualquer linguagem que seja. Pra quê? Né? Você tem que saber que existe um motivo de você fazer isso. E qual que é o motivo? Ah, meu motivo é entrar na área, meu motivo é começar a trabalhar, ah, eu quero mudar, quero virar programador, quero virar programadora. Tá, quanto tempo isso, eu consigo fazer isso? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Sim. Às vezes você tá num trabalho, tá te pagando um salário, você pede a conta, ou às vezes você tá, puta, não tem trabalho nenhum e quer entrar no primeiro trabalho, então você precisa ter uma, um ponto de referência. Então, as empresas vão lá e usam isso pra conseguir te vender. É isso que você tem que entender. Primeiro ponto. Né? Segundo ponto. Não existe como alguém saber quanto tempo vai demorar. É, não depende de... de quem tá te vendendo. Não depende de... de uma pessoa, depende de muitos fatores que ninguém consegue prever. Então, seis, oito, doze, quatorze, dezesseis, três... Não sei. Eu acho que o fator principal é depende das pessoas, né, que estão... Você, né, que tá querendo fazer sua transição ou qualquer outro motivo. Se você estuda... Se o curso tem cem horas e você estuda cento e vinte horas por mês, você vai demorar um mês pra acabar o curso. Vai sobrar vinte horas. Se você estuda uma hora por semana, que dá quatro horas no mês, você vai ter que demorar... Você vai demorar... Você vai demorar... O quê? Tá certo. Errei a conta. Eu buguei a conta aqui. Se você estuda quatro horas no mês, cinco horas no mês, você vai demorar, sei lá, cinquenta, vinte meses pra terminar. Né? Então, depende. E mesmo assim, quando você... Quando ele te atrela, quando ele atrela você, esse resultado a um trabalho, a não ser que ele vá te contratar, e ainda assim é difícil pra ver daqui seis meses. Ninguém consegue, provavelmente. É... É mais difícil ainda. Ele não vai... Ninguém consegue pra ver isso. Tipo assim, mesmo que você estude quatrocentas horas no mês, não necessariamente você vai conseguir trabalho depois de um mês. Primeiro, porque o ser humano não tem capacidade de assimilar tanto conhecimento tão rápido. Sim. Segundo, que não depende só do seu conhecimento. Né? Então... Dado todos esses disclaimers, como sempre, quanto tempo você acha que demora pra você estar razoavelmente bem em desenvolvimento de software? Elton, sem experiência. Não tô falando bem do tipo... Ah, bem pra poder trabalhar bem. bem pra poder talvez entrar como estágio numa empresa que não tem experiência, mas você sabe a base, você consegue entrar jogando, perguntando pras pessoas, mas sabendo que as coisas mais minimamente funcionam. Quanto tempo você acha? tá? Eu acho que... Assim, eu acredito muito em todas as premissas que você passou e eu acho que assim, que varia, né, de pessoa pra pessoa e eu acho que esse time ele vai de 8 a 12 meses, tá? Eu falo isso, galera, porque acho que assim, acho que aqui na... Tanto aqui na Codos como na empresa anterior na Easy, tendo já sido estagiário, né, e a gente sempre teve uma política de trazer estagiários pra gente treinar e tudo mais e conversando com essas pessoas e processos seletivos, esse foi sempre um time, assim, que eu encontrei, assim, sabe, tipo, depende, assim, realmente, assim, também, porque assim, tem o lado pessoa, né, tipo, às vezes você, no começo, tem uma certa dificuldade de entender algumas coisas e depois você vai estravando isso, né, e tem também a quantidade de tempo que você consegue se dedicar, né, às vezes você precisa trabalhar pra pagar alguma conta, alguma coisa, então, tipo, por mais que você queira, é, tipo, fazer sua transição em seis meses, se você também não tem o tempo dado ou a forma que você aprende, sabe, não tem, assim, na área de desenvolvimento, galera, tem uma coisa que, hoje em dia, a galera tá querendo pular muita etapa e na área de desenvolvimento não tem como você pular muita etapa, tá, eu acho que, assim, acredito que em qualquer área, né, porque, sei lá, vamos supor que no final de semana agora eu vou pegar, bater uma massa aqui, colocar um tijolinho, e agora eu já tô pronto pra construir uma casa, tá ligado, não, não tem como, tá ligado, então, eu acho que a gente tem que ser, tipo, sincero com a gente mesmo, assim, tipo, que as coisas levam tempo, sim, né, hoje, o que não leva tempo e te traz um retorno rápido provavelmente não é algo que se... tá vendo o curso, não, não, brincar, então, tipo, eu acho que, assim, que nem, eu demorei um tempo no começo pra entender um pouco mais sobre desenvolvimento, mesmo estudando bastante, na hora que eu caí na primeira oportunidade, falei, caramba, tudo que eu estudei não tem nada a ver, tá ligado, então, isso, isso. Também aconteceu comigo, eu acho que no outro vídeo a gente já falou, né, do tipo, a gente falou de como conseguir o primeiro emprego na área, se você não assistiu ainda, dá uma olhada aí nesse card que vai estar aqui em cima, mas é, é o primeiro trabalho também que foi com o Junior e já eu entrei, perdidaço, né, então, por isso que eu acho que é importante a gente estar falando aqui, quando a gente falou de oito meses a um ano, eu também concordo com o Wellington, a gente está falando de aprendizado, tá, de conhecimento e de aprendizado, vamos pensar assim, de você, independente do lugar que você estiver, você está sabendo ali, entendendo melhor o desenvolvimento de software, mais ali tecnologia, significa que você vai demorar seis a oito meses, oito meses a doze meses pra conseguir a transição no mínimo? Não, porque não tem nada de uma coisa com a outra, pode ser que a empresa olhe pra você e fale assim, você não sabe nada e mesmo assim eu vou te dar uma oportunidade, pode ser que a empresa olhe pra você e você sabe tudo e mesmo assim eu não vou te dar uma oportunidade, então, nós não estamos atrelando a transição de carreira ou conseguir uma oportunidade, porque isso, ninguém consegue dar essa resposta, a gente já falou em outros vídeos aqui que a gente tem uma média de algumas pessoas que a gente conhece, que demoraram seis, oito, doze meses, um ano, um ano e meio, dois anos, então, depende muito do momento de mercado, depende do que você está estudando e depende também das oportunidades que você está acessando, então, tem uma série de fatores, a gente está falando aqui de performance de código, de entrega de software, baseado em estudo, são coisas também diferentes, tipo, uma pessoa que tem um ano se trabalhando e o outro ano estudando, são coisas completamente diferentes, perdão, pode falar. Não, tranquilo, eu acho que é assim também, galera, tipo, eu acho que outra coisa que a galera tem feito muito é tratar a exceção como regra, sabe, tipo, ah, eu tenho um amigo que conseguiu em dois meses, tá, mas quais são as variáveis desse, tipo assim, a galera está usando tudo muito subjetivo, tipo assim, como que é a palavra certa? Generalizando tudo, né? Generalizando tudo, num post no LinkedIn ontem também, uns caras discutindo sobre isso, que, tipo, eles colocam lá, tipo, a empresa X fez isso, tá, mas quais são as variáveis? Tipo, tá ligado? Então, esse seu colega que fez essa transição em dois meses, quais são as variáveis? Esse cara, de fato, pegou dois meses, estudou e já conseguiu uma oportunidade, concorrendo com outras cinquenta pessoas, vinte pessoas que seja, ou ele entrou numa empresa, tipo, de um pai, de um amigo, cara, é muita variável, velho, então não, tipo assim, não se compare, não se compare com outras pessoas também, essa, é, é. Tem outro ponto, acho que importantíssimo da gente discutir também, por que que é de oito a doze meses, né? Tem um efeito, um conceito, bastante utilizado em termos de aprendizado e conhecimento, chama Dunning, Kruger, ou Dunning Kruger, sei lá como fala isso, effect, é, que basicamente é o seguinte, quando a gente tá começando a estudar uma coisa, um assunto, um determinado assunto, é, a gente começa e fala assim, meu, não sei nada disso aqui, sou peste, meu, meu Deus, se alguém me ajuda, alguém me salva, Depois de um tempo estudando, sei lá, não vou falar período de tempo aqui, porque é muito subjetivo também, pessoa pra pessoa, mas depois de um, no começo, que você começa a estudar, você começa a aprender, você fala, meu, é muito fácil, dominei, eu sei muito, consigo entregar com tranquilidade, e aí você fala, eu sei tudo disso aqui, cheguei no meu, ápice, sou o Dev Senior, com seis meses de experiência, né, tô exagerando, obviamente, mas, a confiança aumenta muito alto, muito rápido, você, puta, sei, agora já era, tô no meu, só que, na hora que você conta, o mais você continua estudando, ou praticando aquilo, a sua nível de confiança desce, bruscamente, pra quase um nível, quando você não sabia nada, sobre aquilo, que é o Vale do Desespero, né, ele chama de começo, você não sabe nada, aí você começa a aprender, você começa a adquirir confiança, isso cresce rapidamente, chama o pico, da montanha da estupidez, e depois você desce, pra um vale gigantesco, que ele chama de Vale do Desespero, e aí, depois, você consegue adquirir confiança, é, de uma maneira mais, correta, sei lá, não vamos por assim, mas, mais próxima da realidade, então, por isso que é natural, que as coisas levam tempo, né, então, quando a gente tá falando aqui, de estudo, a gente tá falando de estudo, não só de ler, de fazer vídeo, de falar, a gente fala, sempre fala aqui, se você não tem experiência prática em empresas, tenha, crie a própria experiência, de projetos pessoais, de open source, de coisas que você pode praticar, pra você conseguir entender, o que você tá errando, conseguir entender coisas diferentes, que você tá fazendo, assim, você vai conseguir ver seus gaps, e vai sair dessa montanha, esse pico da estupidez, o mais rápido possível, pra cair no Vale do Desespero, o mais rápido possível, pra aí sim, adquirir confiança, de maneira mais certa, então, por isso que demora tempo, a gente fala muito aqui, já falou em outros vídeos, de exposição a desafio, né, então, não é só tempo, e também não é só desafio, não adianta nada, ser estudado 200 horas por dia, tá, porque é impossível, 24 horas por dia, não vai adiantar nada, quer, quer fazer um teste, galera, tipo, pega, dois cursos, sobre o mesmo conteúdo, estuda um inteiro, e depois olha o outro conteúdo, você vai perceber, que o cara vai passar, o outro conteúdo, de uma outra forma, você vai falar, opa, mas eu não aprendi assim, né, e às vezes também, tipo assim, faz o curso, e depois, tipo assim, não tenta pegar nada, que foi apresentado no curso, isso que eu ia falar, e tenta ver, não fica dependente do tutorial, né, o tutorial, sai do tutorial real lá, porque se mudou, se o cara mudou, às vezes, assim, se o cara mudou o nome da variável, o cara já fica, eita, mas eu não aprendi com isso, o nome de variável, aprendi com o outro, então, o que você quer estar falando, então galera, enquanto você estiver com esse sentimento, eu acredito que você ainda tenha coisas para evoluir, né, você não está pronto, esse é o nosso ponto aqui, mas aí significa, se alguém me chamar para a programação de carreira, eu não vou, para conseguir um trabalho, eu não vou, vai, não é esse o nosso ponto aqui, a gente está falando, a gente está ancorando nesse ponto, que a gente está falando, de pronto, falando de aprendizado, eu estou batendo bastante nessa tecla, para não ter confusão, e aí, para a gente estar, todo mundo na mesma página, isso não tem nada a ver com conseguir trabalho, não tem nada a ver com nada, tem a ver com, aprender a programar, estar proeficiente em desenvolvimento de software, em quanto tempo demoraria, se você está vendo tutorial, e se você já consegue construir alguma coisa com tutorial, esse é um sinal, que você não está pronto, sai do tutorial, e tenta construir algo do zero, sem ninguém te falar o que fazer, é, mas eu não consigo, a gente também não está falando, de você subir um servidor na AWS, de você, faz um crudizinho, com tudo list, é, um tudo list, sem tutorial, conseguiu fazer, não conseguiu fazer, beleza, vai para o tutorial, para procurar a parte que você precisa, ah, mas, e eu estou falando assim, faz um tudo list, se o curso falou, não falou para você fazer um tudo list, se o curso fez, para você fazer um tudo list, você não pode, pode fazer um tudo list, faz alguma coisa, que não está no seu curso, não está no curso que você está fazendo, ah, sei lá, é, uma, o seu blog, sua página pessoal, seu, seu portfólio, faz isso, ah, mas eu não sei fazer tal, sei lá, travei, na hora de fazer um adiv, na hora de fazer um componente, vai para o tutorial, e vê como faz um componente, diferente do componente que você está fazendo, e aí você vai ver que você está aprendendo, aí você vai ver que você vai conseguir, de fato, evoluindo, se não, enquanto você fica copiando ali, o que o professor, a professora está falando, no curso, sinto muito, gente, mas é muito difícil você sair, você vai ficar sempre dependente de um curso, e a vida real é completamente diferente disso, né, você não tem tutorial, você não tem curso, são coisas completamente diferentes. Uma das coisas mais importantes do desenvolvedor, é saber, tipo, se virar, se pesquisar, e, tipo, fazer coisas que, geralmente, você não faz no dia a dia, tá ligado? Todo dia você vai fazer uma coisa diferente, principalmente no começo, né, saber onde pesquisar, como pesquisar, como fazer a pergunta correta, então, eu acho que isso também vai te ajudar a destravar essas habilidades, que vai ser muito importante. Boa. É isso. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente acabou sempre se alongando aqui nos vídeos, porque a gente gosta de trazer, a gente gosta de trazer os pontos para vocês entenderem o nosso pensamento, e não a resposta pronta aqui. A gente acha que é um problema que existe hoje, que todo mundo quer a resposta pronta, e aí você não aprende a pensar por si mesmo, você só consome material de pessoas que elas estão produzindo, que elas estão, sei lá, pensando, às vezes você nem concorda com a linha de raciocínio dela, mas se ela está falando que é A, então você vai por A. Não é o caminho, gente, também, a gente acredita muito no que a gente fala aqui, que a gente acredita. Então, não, não é possível aprender em seis meses, é possível aprender em oito meses, a doze meses. Assim como a gente poderia falar que sim, seis meses, tem gente que acredita que sim, então tudo bem. O grande ponto é, o porquê que a gente não acredita. É isso que é mais importante, né, porquê que a gente acredita, não acredita que funciona, e porquê, e quais conceitos que estão por trás, e qual que é a nossa experiência com isso, porquê que a gente acredita. Você pode chegar no comentário e falar assim, eu não concordo, porque eu aprendi a programar em seis meses, e blá, ponto, ponto, ponto. E a gente vai falar, beleza, vamos trocar uma ideia, vamos discutir sobre isso. Até porque tem pontos, pessoas e pessoas, que é assim como a gente falou no vídeo. Então, por isso que nossos vídeos sempre ficam longos, tem que sempre tentar trazer esse ponto de vista e o bastidor por trás da linha de pensamento. Beleza? Boa. E assim, acho que só para finalizar, galera, não é para te desanimar, tá? Tipo assim, agora eu vou desistir e tal. Não, esse vídeo não foi para te desanimar, foi só para mostrar que, tipo assim, não se compare com outras pessoas, não, tipo assim, você vê o cara lá postando no LinkedIn, nossa, aprendi a programar em uma semana e já consegui o primeiro emprego. Cara, não leva muito a sério isso não, assim, tipo, continua na caminhada, no progresso, aí dos seus estudos, que uma hora você vai chegar no seu objetivo, tá? É excelente que tenha pessoas que consigam rápido, é ótimo, quanto menos tempo, melhor. É ótimo que todo mundo consiga. O ponto é, quando a gente contrata essa exceção, que é, por enquanto, para deixar muito claro, por enquanto, são exceção, como regra, como o Elton falou. E o que acontece, você que não consegue, acha que você é exceção, que só você não consegue. Mas lembra que quem não está conseguindo, só quem aparece, é quem consegue, quem não consegue, não aparece. Então, a gente entende aquilo que a gente vê, e o que a gente não vê, a gente acha que não existe, né? Só que, na verdade, é muito o contrário. Na verdade, você só não está vendo, mas tem um monte de gente sofrendo com você, para conseguir essa vaga. E tem muita gente que consegue, e fica uma bomba postando também. E fica quieto. É. É. É, depois de um ano, dois anos, consegue. Exato. Depois de batalha, a gente consegue em três meses. Quanto antes a gente conseguir, isso melhor, quanto antes a gente está fazendo esse canal aqui, para você entender isso. Para você conseguir, antecipar essa, a gente não fala só com as pessoas que estão entrando na área, né? Deixa claro, mas, para você que está entrando na área, que você consiga antecipar esse ponto. Que você consiga antes. Mas é importante estar com esse pautado na realidade, não criando uma crise de ansiedade, síndrome de impostor, no meio do caminho. Que é isso que a gente preza muito aqui. Sempre trabalhar com a realidade. A gente já falou isso em 400 mil vídeos. Então, a gente vai ficar se alongando. E outra coisa que a gente fala em 400 mil vídeos, e você ainda não fez, é deixar seu like, e se inscrever no canal, e ativar as notificações. Porque a gente está trabalhando duro aqui, para trazer conteúdo para vocês. Fechou? Valeu, gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Falou.